Música Viver, sofrer, chorar, sangrar, deixar um tempo pra doer Andar, curar, sarar, saber, deixar o dia amanhecer Crescer, 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 crescer Tocar o céu e ser feliz Crescer, 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 crescer Tocar o céu e ser feliz Música Viver, sofrer, chorar, sangrar, deixar um tempo pra doer Andar, curar, sarar, saber, deixar o dia amanhecer Crescer, 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 crescer Tocar o céu e ser feliz Crescer, 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 crescer Tocar o céu e ser feliz 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 Tocar o céu e ser feliz